Galera, um filme de pura ação com pancadria, porrada de mão gigante, sem draminha humana, era tudo o que a gente queria né? Mas o Godzilla e o novo império é tudo isso mesmo ou dava pra ser melhor? Tem que ser honesto, eu sou fanzaço, mas não vou aliviar, ok? Vem comigo nesse vídeo aqui que tá completasso, completa análise com spoiler, vamo lá Pensa aí nessa pergunta que eu vou te fazer agora, ok? Na hora de investir você prefere pôr, sei lá, 100 reais sozinho no investimento comum ou pegar esses mesmos 100 reais e juntar com outras pessoas e investir no investimento brabo Sabe, daqueles que rendem muito, que só os ricaços conseguem Acho que a resposta é bem óbvia, né? Então por que você não começa hoje a fazer isso? Porque é exatamente assim que a gente investe na Inca Ela é uma empresa de investimentos coletivos e é assim que gente comum consegue chegar junto nos grandes empreendimentos aqueles dos mega investidores, sabe? Dessa forma o teu investimento vai rendendo um valor muito maior do que você tá acostumado sozinho, entende? Muito maior do que a média geral do mercado Então baixa o app da Inca que tá na descrição que é de graça Você não paga nada pra abrir a conta e nem pra movimentar ela E ó, usando esse link da descrição você descola 1% de cashback do valor que você investe no final do prazo do seu investimento E eu tô indicando não é só porque eu sou parceiro não Eu uso, inclusive no outro canal, eu gravo inclusive os meus ganhos lá Você pode ver nos outros vídeos que eu já tô faturando bastante lá com a renda passiva que eu tô fazendo lá Então vai aqui embaixo, baixa que você vai gostar pra caramba E aí as trancas, pera que tem aqui Promessa feita é promessa cumprida, vocês sabem disso Então bora mergulhar em todos os detalhes nesse novo filme do Monstro Verso Vamos falar de como que a história se desenrolou, dos personagens, das lutas Do que o filme contribui pra saga, de tudo ok? Tá pronto pra análise completa de Godzilla e Kong Novo Império? Mas tá pronto mesmo? Eu pergunto isso porque porra, se você não viu, já corre pra ver o review sem spoiler que tá aqui no card Não tava né, mas agora eu tô apontando, tem que tá Então clica aqui pra você ver o review sem spoiler, caso você logicamente não tenha visto o filme Então se você já viu o filme, por isso que eu tô te perguntando, tá pronto? Então vamos lá agora Bom galera, como eu falei lá na análise sem spoiler Esse é o filme do Monstro Verso que mais tem pancadaria de monstro, ponto Eu tô falando no quesito quantidade mesmo, não tem nem o que discutir isso Isso é maneiro demais, porque a quantidade de luta sempre foi uma coisa que a gente ficava querendo mais Porque antes tinha muito foco em humano e pouco foco em monstro Então assim, questão de volume, isso a gente não pode reclamar Se é a pancadaria de monstro que você quer, porra, é a pancadaria de monstro que você vai ver o tempo todo nesse filme Então, olha, se alguém tiver falando mal desse filme, pergunta pra pessoa que tá falando mal Pancadaria de monstro, tem? Se a pessoa falar que não tem, ela tá mentindo A parte boa disso é que o filme não perde tanto tempo com coisinha à toa de ser humano, é o que eu falo né Os seres humanos aqui nesse filme, eles entram pra dar um contexto dos acontecimentos e ponto Isso já é um ponto mega positivo, e se esse padrão da função dos humanos se mantiver daqui pra frente Então a franquia já deu um salto gigante, na minha opinião, percebe? Mas porradaria de monstro porri humanos com utilidade narrativa, já valeu Mas, ok, vamos mais além A gente sabe que nem sempre quantidade de luta é o suficiente pra deixar o filme, pra deixar a gente satisfeito Eu não vou cometer o pecado e dizer que as lutas foram ruins, longe disso Mas pra mim, as lutas foram rápidas, dava pra esticar um pouco mais, dava pra deixar mais tensas E principalmente, podia ter deixado as lutas mais difíceis, ok? Sim, concordo que muita gente tá falando que foi muito fácil as lutas, é verdade Eu tô falando isso galera, porque pra mim pareceu que todas as lutas tinham uma solução muito fácil É como eu falei no meu review sem spoiler, os oponentes do filme nunca tiveram a altura do Kong e do Godzilla Tudo bem, foram várias lutas, né? Tipo, monstros diferentes, todas as lutas muito bonitas visualmente Mas todas foram rápidas e assim, de certa forma, foram fáceis pro Godzilla e pro Kong Nunca acontece aquela coisa de a gente ficar apreensivo, sabe? Ficar com porra Ficar pensando, putz, agora não tem mais jeito Isso acaba dando uma esfriada no filme, porque as coisas acontecem de um jeito que deixa a gente confiante, confortável mesmo É tipo você ver uma luta do Saitama, entende? Um One Punch Man, você sabe que ele vai vencer Tava basicamente assim no filme A impressão que eu tive é que o filme não conseguiu criar uma ameaça que justificasse realmente o Godzilla ter que subir de nível pra ajudar o Kong Não conseguiram isso Vê se você concorda comigo, ok? O Scar King só é uma ameaça porque ele tem um exército e um monstro com poder de gelo, né? Ashimo Se tirar isso dele, já era Ele em si não é o mais poderoso, não é nem o mais forte Não é nem o maior, né? Longe de ser o maior Mas por ser um filme Godzilla e Kong, esse título me dava algumas impressões Primeiro que o Godzilla e o Kong fossem lutar mais tempo juntos Mas isso ficou pra batalha final Então já dei até uma desanimada aí No meu modo de pensar, seria muito mais irado um filme Que eles dois já tivessem que enfrentar várias paradas juntos desde o começo Não só a batalha final E pra pior ainda enfiar o terceiro elemento ali, né? A motra Que é aquele inseto grandão lá, que agia pilota Assim, legal, né? Que legal que tem uma importância Uma certa importância pra participação dela Tem a ver com a mitologia do povo da Teia Oca e tudo mais Mas se você pensar direito, esse inseto não teria que ser necessário Então por mais que esse inseto tivesse um contexto histórico Tivesse até uma profecia em torno dele Sei lá, um sentido, alguma coisa assim Ele não teria que ser necessário Não teria, porque não é isso que a gente quer ver Nesse filme ele tá lá, ok Eles tentam até dar um propósito pra ele Mas se não tivesse, talvez a solução seria mais casca grossa Entende? Talvez sem a ajuda do inseto, o Kong e o Godzilla tivessem mais desafios pra enfrentar Vocês entendem o que eu quero chegar? Facilitaram muito pros dois Resumindo, o Scar King foi colocado como uma ameaça gigante Mas ficou meio forçado, na minha opinião Daí o filme quis convencer que o Godzilla e o Kong precisavam se unir Contra o Scar King, que nem é o Big Boss de verdade, ok? E ainda empurraram a necessidade do inseto gigante Pra convencer os dois de ficarem do mesmo lado Os filmes do Godzilla e o Kong são filmes que tem o propósito De fazer a gente se divertir com destruição E ponto, é isso, vai lá pra ver a destruição, porrada Só que eu acho que esse filme de 2024 Perdeu uma oportunidade maravilhosa de explorar mais Da junção dos dois monstros no mesmo time Sabe? De colocar mais perigos De fazer situações da gente ficar desesperado E aí com isso o filme só teria que ganhar pra caramba Pensa só, desde a abertura desse filme O Godzilla aparentemente voltou a apresentar um comportamento hostil Porque ele tá comprando briga com todo mundo Já o Kong tá se familiarizando com o interior da Terra Oca O Kong mostra que veio matando várias presas dele com armadilhas, né? Enquanto o Godzilla ainda no comecinho simplesmente mata a esquila Por sinal um dos titãs que aparece no final de Godzilla Rei dos Monstros Se curvando diante do Godzilla depois que ele matou o King Dora Se você lembrar, até essa hora ninguém sabe exatamente o motivo do Godzilla tá sendo tão hostil E ao mesmo tempo a monarca descobre que existe algum tipo de interferência eletromagnética Vindo da Terra Oca que tá fazendo vários equipamentos falharem E aí, paralelo a tudo isso, a Gia, que é a menina surda, né? Que veio da Ilha da Caveira Ela tem sonhos constantes E durante esses delírios ela faz vários rabiscos estranhos A Helen Andrews, que já tinha adotado a Gia Ela percebe que esses desenhos da Gia são idênticos às ondas que estão provocando interferência nos equipamentos da Monark Então ela mostra tudo isso pra Bernie Harris, né? E a partir daí eles vão acabar indo pra Terra Oca A história começa daí, bem simples mesmo, ok? Você vê que tem um certo retorno de personagem no filme, isso dá um ar de continuação da franquia Mas ao mesmo tempo eu achei que esse filme veio tão cheio de personalidade Que esse é um bom título pra você mostrar pra alguém que ainda não conhece o Monstro Verso Ele veio tão bonito visualmente, tão simplificado na história Que na minha concepção ele é um bom filme de entrada pra novos fãs Porque no fundo, tipo, você não precisa ter visto outros filmes pra entender o que tá acontecendo Mesmo tendo referências dentro dele, ok? Sabe, mesmo tendo retorno de personagens e tal, não precisa E ainda falando de personagens, uma das adições mais legais é o Trapper Esse cara é tipo um veterinário de titãs Quem cresceu nos anos 90 vai pegar logo a referência da inspiração dele no Ace Ventura Que é o detetive de animais do Jim Carrey, né? Aquele cara loucão lá do Jim Carrey Não sei se vocês viram esse filme Mas tá tudo ali, né? Tanto nos 3G's, no jeito divertido dele Até no visual, mas principalmente no alívio cômico que ele traz pro filme Encaixou, né? Bom, então a premissa do filme é bem simplória O Kong pede ajuda pra Monark E logo depois eles vão pra Terra Oca E como o Godzilla tem o poder de sentir a atividade de outros titãs Ele desperta Então na maior parte do tempo fica O Kong e o Scar King tretando lá na Terra Oca O Godzilla em outras partes do mundo botando pra quebrar E a galera da Monark conhecendo o povo da tribo Yui E a gente fica transitando entre esses 3 focos a maior parte do tempo, né? Esses 3 pilares, digamos assim A parte boa é que essa parte dos humanos é o que revela toda a história por trás do filme Do passado, quando os primatas gigantes eram guardiões da raça humana A rebelião do Scar King pra matar todos os humanos E a tal da profecia do povo Yui, né? Que o Scar King só seria derrotado com a chegada de uma escolhida Que era a Gia Você percebe que se por um lado é bom ter um contexto Por outro lado esse contexto é meio bobo? Tudo bem, eu sei que filme de monstro não precisa ter aquele, roteiro e tal, né? O que conta é aventura, eu sei disso Só que nesse contexto aí deu uma importância pro Scar King muito maior do que ele realmente é E esse é o meu ponto A maior ameaça do Scar King não é a força dele, não é o tamanho dele É o exército de primatas e a Shimo E se você reparar, nem a Shimo nem o exército colaboraram com ele Por ele ser um grande líder Todos eles estão lá meio que obrigados A Shimo claramente é escravizada Já o exército, tipo, mesmo com a profecia dizendo que eles foram apoiadores da rebelião do Scar King Você vê no comportamento deles que eles não estão lá por um ideal ou por lealdade Eles estão por medo Falando nos capangas do Scar King, eu tenho certeza que é unanimidade O mini Kong é irado demais Porra, galera, maneiro pra caramba Não só pela figura dele, né? Que é bonitinho pra caramba, engraçado e tal Mas se você reparar, ele é o personagem que mais evolui na história Ele começa com a muisca a serviço do Scar King Ele arma pra prejudicar o Kong Mas aí, né? No decorrer da história Ele vai conhecendo o coração, a generosidade do Kong E eles acabam se tornando amigos Pô, eu gostei pra caraca disso Na metade do filme, o mini Kong já tá salvando o Kong E ele faz isso algumas vezes durante a história Enquanto o mini Kong foi um personagem que evolui na personalidade, nas ações O Godzilla passou o filme quase todo na dele Fazendo os cortes dele sozinho lá, tava isolado Mas ele também passou por um upgrade Ele literalmente foi se preparando pra uma mega luta que ele sentiu que viria Então o que ele fez? Ele absorveu a radiação de uma usina nuclear E também, né? A energia do Tiamat E é por isso que a partir de agora ele tem aquela energia rosa, ok? É por causa de lacração não Faz sentido na história Então o Godzilla também deu uma turbinada Mas não na personalidade, e sim de poder O Kong também teve o grau de evolução dele Tudo bem, a gente tem visto o Kong mais humanizado a cada filme Mas nesse ele teve uma conexão, um grauzinho maior Com a gente e com os humanos do filme Além disso ele ganhou uma manobra que funciona basicamente como exoesqueleto de metal E querendo ou não, também deu uma força e resistência pra ele Então, pô, ele tá turbinadaço Tá Jason X ali, né? Então a gente viu umas evoluções aí, de certa forma Ah, é, o Kong também ganhou uma presa de metal E serviu até de nível cômico Mas é curioso a gente pensar que, pô, o macacão lá na frente vai ser um Transformer, né? Não, não é, lógico que não Mas já pensou? Mas sim, galera, vamos combinar aqui, né? Porra, essa manopla foi uma baita de uma conveniência Ela era exatamente a tecnologia que ele precisava Depois de ter a mão congelada pelo poder da estima durante um combate Tipo, foi totalmente providencial aquilo E essa tecnologia, por acaso, tava acessível ali perto Porra, parece a aranha lá de Madame T que acharam no meio da Floresta Amazônica Porra, não dá, né? E além disso teve aquela cena da dor de dente Isso também não foi problema Porque a manopla tinha tudo convenientemente à mão Eles tinham pronto não só um dente novinho Como também equipamento necessário pra fazer a troca do dente ali na hora Galera, não dá, né? Porra, não dá Isso é muita porra, parece maior coincidência que novela das oito Mas continuando, foi só depois desse upgrade na mão do Kong Que o filme para de se construir e começa de verdade a história do Godzilla e Kong Ali começa, a partir dali Porque até então tudo tava sendo preparado, apresentado e preparado Mas no filme que não tem mais de uma hora e cinquenta minutos Tipo, ficar... Porra, mais de uma hora até esse encontro foi um pouco desanimador As coisas só acontecem mesmo depois que o Kong sobe pra superfície pra pedir ajuda pro Godzilla Aí chegando lá em cima o Godzilla já começa a comprar briga com o Kong Até que a Mothra, né? Que é aquele inseto gigante comandante Pelagia Ela apaziga a briga entre os dois E finalmente a trindade dos titãs começa a lutar juntos pra derrotar o Scar King lá no santuário, né? Ou seja, o filme todo existe por causa desse único momento De unir Godzilla e Kong no mesmo lado do combate Mas esse momento só vem na batalha final Nessa batalha final, né? Os Ewes ativaram o mecanismo de gravidade zero E é inegável, foi muito maneiro isso Rola até uma baita luta lá em gravidade zero Que é uma das melhores coisas de todo o filme Porra, galera Que não foi explodir a cabeça Muito bem feito, né? O resultado é totalmente caótico Aí no meio da confusão o Scar King e a estima acabam indo pro mundo da superfície E vão parar no Rio de Janeiro É claro que o Godzilla e o Kong vão atrás deles E depois até o Mini Kong vai junto Galera geral no Rio de Janeiro Vai ser estranho, mas você vai entender, ok? O final da batalha final é no Brasil E eu tenho certeza que todo fã brasileiro fica feliz pra caramba quando aparece alguma coisinha sobre a gente Nas franquias que a gente gosta, que a gente acompanha Mas aí mais do que nunca a batalha fica fácil pros heróis O Scar King não tem nenhuma chance, chance zero E a junção do Kong, o Godzilla e o Mini Kong derrotam o Scar King de um jeito até rápido Eles ainda libertam a estima e ela passa pro lado deles Fim, acabou O auge do filme é caótico, pô, é cheio de ação Mas é simples, percebe? Então esse não foi um filme que conseguiu preparar o espectador, sabe? Pra aquela luta final emocionante O Godzilla e o Kong dominaram a luta o tempo inteiro O contrário do que a gente vê em filmes anteriores Que o Mecha, o Godzilla e o King Dora só foram derrotados à base de muitos sacrifícios Tipo, foi difícil derrotar os big bosses dos outros filmes Aqui não Aqui tu chegou e nem de longe não era final boss Era tipo um boss intermediário e nem isso, digamos, sabe? Parece que eram os primeiros NPC que tu enfrenta ali Que tipo, ah, vamos lá, só pra gente testar o que a gente é Foi isso Então na boa, eu fico até triste de falar isso Mas o Scar King é facilmente o vilão mais fraco de todos os filmes do Monstro Verso Ele é extremamente dependente do exército dele e da estima também, né? Pra ter qualquer vantagem sobre o Kong E por falar na estima, ok? Um ponto interessante a discutir aqui É que a expectativa sobre ela, na boa, não foi nem um pouquinho atendida Todo mundo achava que o papel dela no filme seria fazer frente ao Godzilla Enquanto o Scar King faria frente ao Kong Só que desde a primeira aparição dela no filme, o filme esfrega na nossa cara que ela é uma vítima O Scar King controla ela com um cristal que provoca dor nela E a gente vê ela sentindo dor já na primeira aparição, tu fica com pena dela Então isso meio que estraga a surpresa de que ela pode acabar se aliando ao Kong no final do filme A gente vai perceber isso, é meio evidente Tá bem, é o caminho mais óbvio pra terminar a história Ok, parece que eu tô sendo muito severo com o filme, mas porra, tem muita coisa que eu gostei também, ok? Muita coisa top, absurda Aliás, eu gostei desse filme pra caramba, indico pra todo mundo As cenas em que a Terra Oca é explorada, por exemplo, elas são incríveis Tem uns lances que podem expandir o universo se a saga continuar referenciando o passado junto com o Zeewee Apareceu, por exemplo, um exo esqueleto gigante usado como ponte lá na Terra Oca E a gente pode se perguntar Será que antes da Era dos Titãs houve a Era dos Mega Titãs? Será que esse é um caminho que o Monstro Verso vai seguir? Voltar mais ainda na ancestralidade e chegar nos Mega Titãs? Pô, seria top! Outro ponto é que pode ter gente que acha ruim os Titãs mais humanizados ainda E eles realmente estavam assim nesse filme, não tem como negar Eles estão cada vez mais... Porra, daqui a pouco eles estão jogando xadrez, de verdade Cada vez mais inteligentes O Kong se comunica absurdamente bem sobre sentimentos, dores, expressa afeto Daqui a pouco ele vai estar dando like e dislike nos vídeos do Inés, estou falando O bando do Skarkin que faz bullying com o dente prateado do Kong São muitos detalhes ali de humanização, cara Mas se por um lado isso parece fugir do animalístico, aquela coisa de animal Por outro tipo, eu não vejo prejuízo nenhum no comportamento animal Então pra mim essa coisa de comportamento humano serve, digamos, como adicional Pra gente se identificar mais com os personagens, com as situações A gente gosta disso Então pra mim essa coisa de comportamento humano serve mais como adicional Pra gente se identificar mais com os personagens, com as situações Porque é legal a gente ver eles parecendo com a gente, fica engraçado inclusive A gente tem uma conexão sentimental, né? Isso pode ser uma tendência maior ainda na franquia daqui pra frente, tem que ficar ligado Outra coisa bacana eu acho que é a enxurrada de referências da cultura pop E do próprio universo de filmes de monstros Tem um conco chutando um dos capangas dos carquim pra dentro de um abismo Bem estilo Leônidas, sabe? Fazendo This is Sparta Tem músicas dos anos 70 e 80 Tem mesmo alguns equipamentos antigos, né? Que a gente vê sendo utilizados lá pelos personagens só pra conversar bem Com o público das antigas que já tem estrada com os filmes antigos do Godzilla Então tem isso lá também Até o Godzilla de 98 foi referenciado nesse filme Ah, e voltando num detalhe da luta final, ok? Acho que quem é carioca comeu até se diverte tentando identificar os elementos do cenário do Rio de Janeiro Por exemplo, o prédio da Petrobras, porra, é destruído Mas o filme podia ter tentado impactar mais ainda Talvez com Cristo Redentor sendo atacado Mas a última vez que fizeram Cristo Redentor sendo destruído num filme Acabaram censurando essa cena, que foi no 2012 Porra, não tem nada a ver com o problema de ficção, galera Mas esse detalhe do cenário acho que é só um exemplo de como esse filme desperdiçou os lugares do mundo em que ele passou Tanto no Rio, quanto no Cairo, em Roma, na Espanha Nenhum lugar foi decisivo pra luta Nenhum cenário apresentou, sabe, uma dificuldade única que deveria ter naquele cenário Não tinha isso, tá? No fundo o cenário era só o cenário mesmo e as lutas seriam exatamente iguais onde quer que elas fossem Você percebe que seria bacana pra caramba se a luta tivesse consequências de ambientação do ambiente em si? Pô, quantas vezes você já não fez, sei lá, uma batalha mortal dos seus grupos de Facebook lá que tudo pede também o ambiente? O ambiente influencia Não seria muito uma maneira se os ambientes oferecessem condições específicas que determinassem como as batalhas aconteceriam? É claro que é legal pra caramba ver pirâmides desmoronando, prédio caindo e tal Mas isso é o mínimo As oportunidades de explorar os cenários estavam todas lá e foram desperdiçadas com o mesmo tipo de destruição em todos os lugares Uma diferença grande pra esse filme e pros outros filmes do Monstro Verso É que enquanto em filmes anteriores todas as explicações eram com base em ficção científica Aqui eles apelaram mais pro miscismo, pra profecias E o mais doido é que eu não achei isso ruim Foi indiferente, né, mas foi legal Por fim, o filme termina sem gancho nenhum O Godzilla volta a dormir no coliseu e o Kong vai pro covil do Scar King e liberta todos os outros macacos lá É final com um cara de final sem nada solto, sem gancho nenhum Além disso, não tem nenhuma cena pós-descrédito, ok? O que levanta a pergunta, será que acabou? Não dá pra saber, né? Bom, então vamos pro resumo da minha opinião É lógico que pra mim Godzilla e Kong é um filme cheio de problemas Mas a ação, galera, é tão frenética que você sai do cinema muito empolgado, querendo ver de novo E essa é a essência dos filmes de monstros É porrada de monstros A essência é essa O resto, cara, tipo, é alguns ingredientezinhos, temperinho É isso que a gente paga pra ver, porrada de monstros E é isso que o filme entrega Mas o que mais me pegou foi sim Que eu queria realmente mais do Godzilla e do Kong juntos Então vale a pena? Se vão me perguntar Vale Você vai se divertir Tenta não ser exigente demais com CGI, com coerência na história Que você vai curtir pra caramba Até porque o foco desse tipo de filme não é roteiro É ação, é impacto visual É isso É pra você, caraca, pegar a pipoca, se desligar e ficar vendo, né? Tem muita coisa mal explicada e tem muita coisa não explicada Mas pra isso a gente cria as nossas teorias Então me aguarde porque vai rolar mais vídeos sobre Godzilla e Kong e o Novo Império E pra fechar uma dica A pior coisa que você pode fazer é comparar esse filme com o Godzilla Minus One Um é ação desenfreada, o outro é um drama Num filme, porra, o Godzilla é a solução pro problema O outro Godzilla é o problema Se você ficar comparando um filme com o outro, você vai estragar a tua experiência Não faça isso Nota que eu dou pra esse filme, 7.5 Que é uma nota boa pra caramba pra filme assim, ok? Agora eu quero a sua nota Você já disse no review se você gostou ou não Quero a sua nota aqui embaixo nos comentários Manda ver, capricha Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, ó Ativa o sininho porque eu vou continuar trazendo mais vídeos agora Comentando sobre o futuro do Monstro Best Vai ser bom pra caramba ter você aqui sendo avisado, logicamente Por isso você tem que estar com a notificação Valeu galera, fui!